Música 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 Vamos mutar já, Pedrão Cara, muta ali, não tem jeito Muta aí, Pedrão Muta, muta, muta Sube, som, 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 som Cara, esse cara não perde a endem-me é desagradável Bora rapaziada, vamos meter o RAT, ele dá medo Assim, sinceramente Ele é assim, parado aqui, ele é muito lindo Esse olho é incrível Só esse barulho que é meio bizarro mesmo O que é isso, meu irmão? O que é isso, garoto? Você me esqueceu? Eu tenho certeza que essa lolizinha voltou Nem sabe qual que é a lore desse vídeo, mano Só fez isso só pelo cara falando, mano Eu não vou... Vou nem falar que tava dirigindo Pera, calma O que aconteceu com o Tesla? O cara do Tesla voltou pra ver a menina dançando, mano Caralho Eu não acredito Mano A menina em choque, a menina em choque Caralho, que pesado, mano Que doente, mano Segundo olhado, acho que eu... Ah, pelo amor de Deus Sabe o que é o mais louco? Toda vez que eu uso a música do... Dessa aí, do... Da porra do Spongebob Eu só penso na porra do Ronaldinho Gaúcho Como Marty, mano Não para de vir a porra do Ronaldinho Gaúcho Como Marty, mano É tudo na hora, cara Interessante Dois mais dois é quanto? Sabe quanto é dois mais dois? Ó É quatro Tá bom Porra, que interessante, hein, mano Caralho Não, não veio o peito, velho Peraí que eu juro que eu tentei, mano Não veio a porra do peito No Brasil O país que já atua no seu futebol, gatíssimo Eu fiz o jet Pai, irmã do pai, sabe Vem que lá na casa Dele é motel de graça Aproveito, deixa Se enganado aqui, xa Pulei a janela Champanho, morango, amém Pior que não dá, velho Nossa, pior que só tem estranho mesmo É raro, mano De ter uns bonitões, tipo David Beckham, mano Nossa, pelo amor de Deus, cara Quando eu era 16 anos Eu tentava me matar Quando você faz oito anos E percebe que não precisa mais colocar a data 14 de 1889 para jogar no jogo Não é 1889, o meu eu colocava 1900 No joguinho Então, podia colocar um vídeo triste melhor, mano Não ficou engraçado Cientista Desenvolve soro para estimular a rápida regeneração dos tecidos O cientista observando sua cobaia queimar sua pele derretendo e cicatrizando perpetualmente Não tô entendendo, é pra rir essa porra? Cara, isso é doente, caralho Que porra é essa, mano? Quando meu pequeno cousin Come to my house And he started the conversation with Have you see Have you see The new mob vote Nossa, cê mata, mano Nossa, rapaziada Vou ser presa Não vai ter que fazer, mano Nossa, que coisa Mano, sabe o que vai ser mais louco? Mano, presta atenção Esse vídeo vai sair antes da BGS Sabe o que vai ser mais foda? É eu chegar na BGS Chega um montinho pra tirar foto Aí a criança vai chegar Pedro, quem que cê vai votar no mob vote? Nossa, eu vou ficar assim Nossa, eu vou ficar insta Puta, porque o voto é dia 15 A BGS vai o que? Até dia 13? 11, 12 Não, até dia 15 também Nossa, meu Deus Puta que pariu Vai ser foda Me bateu uma nostalgia Caralho, tá em choque Ah, ainda bem que cê foi ligido Eu tô com dois de vida Eu tô com dois de vida Eu tô com dois de vida Dois? Juro por Deus que tá no céu Dois de vida? Tive uma ideia Tive uma ideia Tive uma ideia Você vai ter que me deixar aqui O que que cê fez, cara? O que que cê fez, cara? O que que cê fez, Lupei? Eu não sabia que eu andava pra dormir no Nether Ah, Snopei Ah, Snopei Ah, Snopei Pelo amor de Deus Oh, Snopei Se tu começar com essa porra de person... Oh Eu vou ficar puto com essa porra Eu vou ficar puto Cê fica o dia inteiro Pedro entrou no speedrun O Snopei 10 horas assistindo minha live E se eu não sabia essa porra Ah, tomar no teu cu, louco Oh, caralho Que porra é essa, louco? Olha, eu vou ser sincero Quanto ao... O... O... O caralho te falar Pedrão, Pedralhas Pedrolhas Pedrão, vai de now Pedrolhas Pedralhas, vai de now É melhor do que falar pepo, mano Puta, eu adoro Quando alguém me manda um Pedrão Pedralhas Pedralhas é minha foda É o Pedrolhas Puta, é... Me faz feliz, mano Porque É muito melhor do que ouvir um pepo É a mesma coisa Que o Rausete tá na Nacal Aí a gente, tipo A gente fala Oi, Manu Aí ele fala Manu 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 Cara, eu acho que a Manu Deve querer rasgar o Rausete, cara Vem cá, me diga uma coisa Como é que é lá No 2023? Sou muito feliz A natureza está em ordem Estamos todos bem Não há guerras Os seres humanos se conscientizaram Da paz E os baixinhos? Eles vão poder Viver realmente Todo mundo melhor Sem violência Sem drogas Sem drogas Sem violência O futuro é belo Sejam bem-vindos ao futuro Mental pizza É isso? 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 Mano, sabe o que é o mais louco? Essa porra vai perder de lavada, mano. Sabe por quê? Porque nós vamos meter a armadura no lobo. A armadura no livro. Mas sabe qual que é a realidade? Mano, se esse jogo for de now, insta, assim, do nada. Pô, eu vou estar feliz pra caralho, mano. Vocês não viram ficar? Pipee. DBR, simplesmente. Obrigado, Vegas. Obrigadão, viu, mano, pelo desenho. Ó. É eu, porra. Com bagulho em branco? Ainda bem que não estou mais aí. Olá, gays. Toda a ideia de lista dos top 5 pedrobre. Número 5. Pedrobre Scream. O que é eu? Cara, eu tenho que ir embora agora. Número 4. Pedrobre Aje. Número 3. Pedrobre Aktion. Número 2. Pedrobre Abox. Honorablemention. Número 1. Pedrobre Auk. Meu Deus, velho. Vai se fuder. Caralho, o cara fez um vídeo bom. O quê? É nada. Caralho, o cara... Mano, eu estou impressionado, mano. Eu estou impressionado. Eu entrei no meu Reddit e eu vi um meme meu. E a porra do meme é bom, mano. Não, o pô, até está maluco. Esse cara é pica, porra. Um vídeo no meu Reddit, meu. Meu, velho. Isso, mano, isso não acontece o quê? Faz 70 anos? E aí, os gays. Toda e ué havia listo dos top 5 pedrobre. Número 5. Pedrobre Scream. What the hell? Cara, eu tenho que ir embora agora. What? Número 4. Pedrobre Aje. Número 3. Pedrobre Aktion. Número 2. Pedrobre Abox. Honorable Mention. Número 1. Pedrobre Aux. Meu Deus, velho. Vai se fude. Oh, we got some carrots over here. What are you doing? What are you doing? I'm getting food. Yeah, but it's my food. Oh, yeah. I guess these would probably be yours. Yeah, yeah, sorry, 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 I'm so... Oh, mano, ia ser muito foda se tivesse um mod assim, tá? Por que é bom jogo que não faz? Harry? Eu posso fazer o que eu quiser. Se eu quiser quebrar a casa, eu posso? Se eu quiser, mano. Tá bom, eu não posso. Nossa, eu vou fazer uma carga doido. Eu perdi muito tempo, vem. O que? Eu tô acelando. Corta o Magnet. Porra! E aí, gente, gente. Porra! Speed finally packs the gold. Stop, it's not over. Another win. Oh, my God. 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 Mas é no 23 ou no 24? É no 23. Caralho, muito foda, mano. Ele fez isso mesmo. Super, Lens, Rennes, Rennes, Vinícius. UUUUUUUUUUUUUU Legenda Adriana Zanotto